Marine Sports Shiner Kings, se não me engano, tá? Eu acho que é esse o nome dessa isca, tá? Ela é da Marine mesmo, mas o nome, eu tô na dúvida Se você puder, já me confirma aí nos comentários ou me corrija se eu estiver errado, tá? Ó, tem um sistema de transferência de peso Dá pra ver aqui, apesar dela tá mexida, né? Não sei o que foi que quiseram fazer aqui, mas... Vamos lá, vamos conhecer os nados dessa isca Vamos começar escutando o rato em dela Bastante evidente E o sistema de transferência de peso também, muito barulhento Aqui a flutuação dela É, vou dar um toque aqui É, uma flutuação alta até Ó Certo? Então flutuou ali rapidamente, não é nada exagerado Mas é de intermediário pra rápida, vamos dizer assim Aí a garaté já prendeu aqui Recolhimento contínuo Ela é nada bacana Passou um pouco da metade da profundidade da piscina ali, então Estou de 70, 80 centímetros Fazer um pouco de nada errático aqui, ó Fazer um pouco de nada errático aqui, ó Certo? Então faz um nada errático bacana Não abre muito porque ela é uma crank, né? Então você não espera que ela faça grandes slashes, grandes viagens assim pro lado, que ela deslize muito É, mas ela faz um jerk aí Você pode explorar os movimentos e o rattling E aqui Fazer um pouco de morte súbita Ela tem muita estabilidade Só que é o seguinte, pessoal Nesse tamanho aqui Tá? Ela deve ter Mais de 10 centímetros Tá? Talvez se contar só o corpo aqui tenha 10 centímetros É Ela tá Bem no limite Talvez passando 1 ou 2 gramas aqui do limite do casting da vara de 16 libras Que arremessa até 5 oitavas de onça, né? Da 16 de fração 17 gramas Arredondando ali E ela parece que tá ou no limite ou passando um pouquinho Só que no trabalho Exige muito da vara, tá? Então eu recomendo uma vara de 20 libras Pra esse tamanho aqui dessa isca Então Se você puder, já me conta aí Como é que você utiliza Deixa nos comentários o que você achou Um abraço e até a próxima isca